Váforos do trecho MD-19-25 Estamos aqui fazendo uns reparos A cebolinha que marca a pressão de óleo do motor, ela estava oscilando muito Aí eu pensei e era mesmo, era o cabo quebrado O cabo estava quebrado Olha, olha o naipe do escapamento O escapamento está só um cano ali para trás Por quê? A galera deve lembrar que o escapamento sair aqui é para o meu pé Estou sem como aí, né? Perdi o abafador Olha aí, olha Estou dando a geral aqui Olha o barulho mental E está cantando a turbina também, né? Olha lá a pressão do óleo, olha Não sei se vai dar para perceber Antes de acelerar a luz Está no 2,5 Aí, você dá uma aceleradinha e já vai para 3 de pouco A pressãozinha está boa, né galera? Graças a Deus E estou dando, arrumando aqui para a madrugada ela sair, né? Vou instalar o rádio, eu instalei aqui só que o aparelho, o cara falou que estava com defeito Acho que está mesmo, porque eu não quis ligar O motor estava com um pequeno vazamento No primeiro cheirinho Esses caninhos, olha, quebram muito Dá para sentir o óleo Olha o diesel passão Estou desligado Não sei se a galera já entendeu Esse caninho meu aqui está vazando muito Normal vazar E é normal ir quebrar também, viu galera? Ele quebra muito Motor 355 aí E meu compressor também está vazando O óleo O compressor é igual o motor, né galera? Então desde quando o meu motor puxou poeira Eu fiz só o motor, não fiz o compressor Porque o compressor tem um cabeçote, tem um piscãozinho Tudo aqui, né? Para gerar o ar Então, consequentemente, ele puxou o ar também Porque ele vai direto no filtro Está isso aí, galera Só uns ajustezinhos aqui A mão da criança Aí está bom, beleza? Tudo de bom E aí E aí E aí E aí